E hoje eu vim visitar a casa do melhor time do mundo. Acho que não é exagero nenhum e você vai ter que concordar comigo que o Real Madrid é sim o melhor time do mundo. E hoje nós estamos aqui no Santiago Bernabéu pra fazer o tour pelo museu e pelo estádio. Eu sou o Júnior Viaja e esse é mais um da série Estádios pelo Mundo. E ano passado, na nossa visita pra Madrid, a gente fez esse tour, mas por conta das reformas do estádio, ele foi bem limitado. Nem lá fora a gente conseguiu ver muito do estádio, estava bem em construção. A gente fez basicamente o museu e a gente visitou a arquibancada. Vamos ver como que vai ser hoje. Eu sei que as reformas continuam, mas que elas já estão bem mais avançadas. E esse já é o troféu da Champions que o Real acabou de ganhar agora contra o Borussia em Londres, dia 1º de junho de 2024. E essa é a maquete do projeto reformado do Santiago Bernabéu. O exterior dele já está bem parecido com isso, mas ele ainda está em reforma e ainda vai ficar mais bonito. A reforma do estádio Bernabéu começou em 2019. Agora, em 2024, já está na sua fase final. Está previsto para terminar, para ter a inauguração do estádio completamente finalizado em dezembro de 2024. Diferente do que a gente está acostumado no Brasil, o tour aqui do Real Madrid, não só do Real, como de outros também da Europa, ele é um tour assim, que você faz por sua conta. Não tem uma pessoa ali te guiando. Então tem aqui todas as questões da história e tudo, mas é por você. O legal disso é que você fica muito à vontade. Você tem aqui o tempo que você quiser dentro do museu. Essa parte conta um pouco da história do Fiorentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid desde 2000. Ele é muito conhecido por essa fase dos galácticos, que foram as grandes contratações que ele fez para o Real Madrid. Olha que time. Esse time aqui, eu lembro na época do videogame que era apelação. Era proibido jogar com esse time porque não dava. Beckham, Figo, Ronaldo Fenômeno, Zidane e Raul. E aqui nessa tela, nessa linha do tempo, com os principais títulos do Real Madrid, eles já atualizaram, já está ali 2024, que foi essa Champions que a gente acabou de falar. A 15ª Champions League. Você tem noção? Só pra você ter noção do tamanho disso, o Barcelona, que é o grande rival do Real, tem 5 Champions. O Real Madrid tem 15. Aqui a gente tem o troféu da Copa Libertadores da América de 2018. Naquele ano aconteceu um negócio muito louco. Por conta de uma treta que teve entre o Boca e o River, o jogo precisou ser trazido aqui pro Santiago Bernabéu na Europa. Então a final daquele campeonato, apesar de ser um campeonato sul-americano, a final foi aqui no Bernabéu. E aí a Comebol deu essa réplica como uma homenagem aqui pro Real Madrid. Essas são as bolas de ouro que os jogadores do Real Madrid já ganharam. No caso, nós temos dois brasileiros, o Ronaldo e depois o Kaká em 2007. E o estádio tem esse nome em homenagem ao Santiago Bernabéu, que foi um jogador, depois treinador e no futuro presidente aqui do Real. Ele foi responsável pela construção do estádio original e também por começar a tornar o Real Madrid uma potência mundial. Real Madrid No vídeo aqui de Madrid a gente mostra a Plaza Sibélis, que tem essa linda fonte Sibélis. Uma tradição do Real Madrid é que após ganhar qualquer título, eles vão lá junto com seus torcedores e jogadores pra comemorar. Olha só, até o Vini Júnior tá te chamando pra se inscrever no canal, pra dançar e pra deixar o seu like. Então, baila, Vini. Baila e deixa o seu like nesse vídeo. Aqui atrás de mim a gente tem as taças dos mundiais do Real Madrid. Eles vão disputar mais um esse ano porque eles acabaram de ganhar a Champions League. Eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários qual que é o seu time. E me fala uma coisa, o seu time vai estar lá jogando contra o Real Madrid? Será que vai ser campeão ou não? E aqui os troféus das orelhudas. A famosa Champions League. Meu irmão, são 15. É muita Champions. Caraca, olha a inclinação desse estádio, cara. Caraca, é absurdo. Mano, que estádio lindo. Que estádio lindo. Deixa eu mostrar a Tati atrás da câmera, descendo aqui pra vocês terem noção da inclinação. Dá pra ver tudo. Gente, olha a inclinação desse lugar. Só que é assim, sensacional a vista. Sensacional, nossa, sem palavras. Gente, é sem palavras estar aqui. Eu não sei nem o que falar. É muito maravilhoso. A vista do estádio é incrível. A gente estava conversando. A Tati está até com tontura. Porque realmente, quando você sai ali da arquibancada, pelo menos aqui em cima, dá uma impressão que você vai tombar e vai cair lá embaixo. Mas assistir um jogo aqui, cara... Você está louco. Já realizei o sonho de conhecer o estádio. Agora vai faltar a parte 2, aqui do vídeo no Júnior Viaja, que é a gente realmente assistindo um jogo. Atualmente, o estádio tem capacidade pra 81 mil pessoas, mas essa capacidade vai aumentar com o final da reforma pra pelo menos 85 mil pessoas. Sensacional. Cara, eu estou realmente sem palavras, viu? Não sei o que te falar sobre esse tour. Vale, na minha opinião, super a pena. A gente tinha feito ele ano passado, como eu disse no início do vídeo, mas tinha várias áreas ainda em reforma. Continua em reforma, mas já estão bem mais avançadas. Então, o próprio estádio já está mais bonito de visitar. Então, valeu super a pena. O museu também é muito legal. Não é barato, tá? A gente pagou 35 euros pelo ingresso. Não sei quanto que vai estar. Quando você for vir, confira, porque sempre aumenta. Não é barato. Eu sei que não é. Mas é assim, é um sonho. É um sonho realizado. A gente veio ano passado e esse ano eu estou realizando o sonho não só de conhecer, mas de também gravar pra vocês. Agora falta o terceiro, que é o sonho de realmente assistir um jogo aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que de alguma forma eu tenha conseguido transmitir pra você a emoção de estar aqui conhecendo esse lugar que, gente, não tem como. Eu não sei qual o seu time preferido na Europa, mas o Real Madrid é indiscutivelmente o melhor time do mundo. 15 Champions League? Não, não tem jeito. Pra mim, não tem jeito. Tá? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal pra receber outros vídeos de estádios e também as nossas aventuras nas cidades aí pelo mundo. e também as nossas aventuras nas cidades aí pelo mundo.